Tweet carinhoso. Luciano votou na Jade porque ela é mais famosa que ele. Há controvérsias. Não sei. Há controvérsias. Sabe o que é? Assim, ó. Tem uma coisa chamada fama. Tem outra coisa chamada talento. Eu tenho os dois. Entendeu? Eu achei que ele ia rir, mas não é sério. Não, eu tinha que rir. Tô zoando, brincadeira. Ela também tem, menina. Ela também tem... Ela cresceu já no talento e já na fama, né? Então, é uma coisa muito bacana. Eu admiro muito essa menina, rapaz. Tu é muito doido. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu não conhecia a Jade. Assim, eu sabia que ela existia. Você também não, mas... Tu é muito doido. Tu vem com umas frases que eu adoro. Por quê? Que nem na tua chamada que você mandou. Eu me acho um cara extremamente bonito. E fica sério. E não fala tos homens. Ele não vi. Ele é muito bom, cara. Eu achei engraçado tu falando. Tem o talento e tem a fama. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Eu achei que tu ia falar. Eu escuto silêncio no estúdio. Não tô chegando. Às vezes eu faço piada e eu falo assim, Quem aí, meu? Mas é muito bom isso. Eu não sei qual foi o time. Mas é muito bom isso. Tem o poder de ficar sério, né? É. Tipo, é muito bom. Tipo assim, se as pessoas da casa estão pegando um pouco de ranço do Rodrigo por ele estar impondo a opinião deles, o público também pode estar com um pouco de ranço, sabe? Do jogo dele. Mas não sei. Até ele é um jogador. É ruim, né? Assistir as pessoas falando assim? Horrível, né? Horrível. Mas você teve ranço de alguém ou só sentiu que as pessoas estavam com ranço de mim? É, você sentiu que as pessoas estavam com ranço? Eu senti que algumas pessoas estavam com ranço de mim. Eu tava chato às vezes. Às vezes eu vou pensar, pô, eu devo estar chato. Olhar pro esposo. Você tá chato? Mas era no jogo. Então assim, eu sentia que as pessoas tinham ranço de mim sim. Oh, que dólar. Você tinha um ranço de alguém na sua edição? Muita gente tinha ranço de você, né? Eu lembro. Não, tô te entendendo. Morar numa casa com várias pessoas que você não escolheu morar e porra, cara, tem que conviver com os defeitos da pessoa e as pessoas acabam sendo chatas mesmo. A gente é chato lá dentro. Chega o cara, faz a mesma coisa que ele faz toda vez. Chega uma hora que você... Não aguenta mais. Começa a revirar o olho. Revirou o olhinho. Revirou o olhinho. Aliás, você fez duas coisas que me lembram muito a minha infância. Revirar os olhos quando a professora dá um esporro e também se esconder quando ela quer ver quem vai responder a pergunta oral lá da prova. Escondeu. Escondeu. Eu tenho uma figurinha sua, assim. Eu achei e falei assim, ele não vai me ver. Aí eu falei assim, ele não vai... Só que assim, foi esconder justo em quem? No Vini. Vini pequenininho. Ele só fez assim. Rodrigo. Opa, querido, você aqui. Não sou nem fazer o esforço. Ai, Jesus. A cantoria. Aham. Tudo junto. Falatório, uma cantoria. Oxe, meu Deus do céu. Ai, gente. Como aguento? Ah, eu não aguento, não. Eu não aguento. Na verdade, isso deveria ser a legenda. Quando a felicidade do colega te incomoda. Quando a pessoa tá bem, quando ela tá feliz, incomoda. Quando eu tava... Quando eu tava mal, tava todo mundo feliz. Tava todo mundo sorrindo. Gente, sério. Eu lembro que eu tava mal, chorando. Aquele orelhão mal pra caramba. Todo mundo feliz, rindo. Buscando da casa, interagindo. Só eu tava mal. Ainda bem que eu saí, sabe? Porque agora eles podem todo mundo... Todo mundo ser feliz. Tá todo mundo feliz. Você viu a festa? Que alegria. Todo mundo feliz. Tinha dias que eu falava assim, o que eu vou fazer aqui? Uma das formas de eu me reconectar comigo, né? Era cantar. Era sorrir. Era uma das formas que eu queria, talvez, achar pra me conectar com elas também. Agora, deixa eu saber de você. Você já foi, tipo, falaram mal de você por trás por alguma coisa que você tava fazendo que irritava as pessoas na casa? Só essa sua cara mesmo que você fazia. Cara, eu não sei. Cara, eu não sei. Aliás, vocês duas podiam contracenar só de cara. Tipo assim, eu vou dando as coordenadas. Estão numa festa, aí chegou. Chegou na festa e encontrou a amiga. Aí amou o look uma da outra. E aí agora estão de olho no mesmo boy. Uma percebeu que a outra tá de olho também. Ficou brava. Ah, sensualizou uma salva de palmas pras nossas atrizes. Cinema Mudo. Multishow tá lançando agora novidade no mercado. Sim, ele também foi cafajeste, né? Quem? Ele. Muito. Ele foi certo. Ele falou comigo sobre isso. É, ele ficou sem saboão. Por isso que eu falei. Não é certo não. São dois, três dias. Quem tá boando... Vai baixo. Ah, falo mesmo. Mentira? Ele parece ser uma pessoa que adora que as pessoas alimentem o ego dele. É, caralho. Desses héteros que ficam assim... Eu ia falar, cara. Fica de sunga na festa. Mais de fã. Aham. Ai. Ai, amiga, isso tá acabando com teu namorado. Tem que ver as fãs. Tem que ver as fãs. Boa. Esculacharam, hein, sabe? Tadinho do Lucas. Mas é... Mas ele ficou ensabuando mesmo, as duas? Ô! Pelo amor de Deus. Eu tô perguntando aqui. Vocês que são ex. BBB. Não, ficou ensabuando Natália na piscina, no chuveiro. Depois um passava pro retorno outro. Então ela teve razão de ficar arrasada daquele jeito. A Natália, quando viu a Gilor e o Lucas ficando... Agora tu achou tosco, Bárbara, essa coisa do Ai, agora eu quero te proteger mais do que nunca. Total. Total. Eu sempre falei, antes até, o tiro no pé pra mim seria eu me apaixonar, me envolver ali com alguém no jogo. Você não faria se você tivesse... Não, porque a gente apaixonar, a gente fica burra, né? Então a gente troca as prioridades. Olha... Apaixonada. Uma coisa, tu tá ali só na pegação. Na sua edição, aquela história lá... Fica até gago. Pois é, porque vai falar besteira. Então, mas fala aí. Era uma coisa mais, né... Uma coisa mais circular, assim. Ah, gente. Não tem nada a ver. Rodízio. Mas às vezes... Esse povo aí se pega, se atraca, não solta mais. Aí o que acontece? Tem que ficar se protegendo. Pelo amor de Deus. Dava uma sofrida ali também, né? Eu bebi muita cachaça, né? É, lembra até do nome dele. Não, eu não dava sofrida. Eu chorei em uma festa. Eu tava bem. Pessoal, o quê? Cachaça. Trevada. Vamos botar um replay aí, dona Clara. Não, não vamos botar replay nenhum. Por favor. Porque é bom demais. Vamos botar replay nenhum. Vambora, passa pro outro. Mas a Bruna também não convenceu. A lei. A lei. Natália, responda com água suja. Você. Amarra, amarra. Amarra, amarra. Amarra. Deixa que resta. Geral, Marieta. Muito bom. Só Jad, que são roi marias. A lei-se, meu Deus do céu! Mas até que você não se preocupou. É a prova d'água, né? Não, assim... Eu não queria que molhasse, porque... Enfim, é muito rolê. Uma função pra secar. É muito rolê pra secar. Mas assim, molhou e faz parte do jogo. Super entendi, super aceitei de boa. Mas... Fiquei um pouco chateada. Ela molhou a minha lace, gente. Minha lace. Não toca na minha lace. Vem cá, é verdade que a Maria foi embora do programa com uma das suas laces? Porque o povo ficou aqui... A Maria foi embora com a lace de 10 mil reais da Bruna. Gente, eu fiquei sabendo dessa fake news, mas não. Ela tinha um rabo dela... Era dela. A gente chama até o rabo dela de Mercedes. E aí, ela já até usou a minha lace como rabo, mas naquele momento que ela foi... Era dela. Era dela. E mesmo se fosse meu, gente, Maria é minha amiga, eu sabia que quando eu saísse ela, ó... Pode devolver, né? E ela tá bem linda. Bem bonitinha a lace dela. Sim. Você levou algum acessório diferente pra sua edição, assim? Uma lace, uma... Eu nem usava sapato lá pra usar lace. É verdade. Fiquei três meses descalça, gente. Você não se caprichava muito, não. Muita gente não me caprichava, cara. Foda. Olha, a Amanda mandou. Essa Larissa da Casa de Vidro tá assistindo o mesmo BBB que a gente ou ela simplesmente tá falando tudo ao contrário pro pessoal lá de propósito? Essa maluca... Desculpa, não fui eu. Tô só lendo. Tá bom. Acabou de falar pra eles que a Eslovênia é a favorita do público. Que pariu! Não. Porra, viu? Porra, viu? Porra, viu? Deus castiga. Fica falando palavrão. Calma. Não, amiga, sério. Mas quando tu mandou aquela do meme da Ivete, eu falei... Que meme da Ivete? Aí a galera descobriu esse vídeo por isso. Porque tu falou, o povo foi procurar. Que meme é esse, gente? Aí descobriram o vídeo. E não virou meme. Virou chacota. Que maluca. Então, eu fiz de propósito, sim. Mas... Eu esqueci... Eu esqueci de falar o principal no meu raio-x. Que era proposital. Eu tinha o raio-x. Você esqueceu de combinar com o público. De combinar com o público. Acabei... Deixando o público confuso. Esquecendo de passar a informação principal. Pagou de quê? De doidinha. De doidinha. Mas... Ó, esse apelido aí eu já tenho... Não é? Dessa. Dessa também. Dessa, né? E pra fechar, um tweet que não é de agora do BBB, não, gente. Parece que PA já acompanha Jade há um tempo. Pelo menos nas redes. E os fãs do casal piraram quando descobriram... Olha aqui. Esse tweet de 2018. Olha aí, Ana Clara. Ai, gente. Já repararam que gente feliz não enche o saco? E ele botou uma exclamaçãozinha. Aí comentaram. E retweetou e botou exclamação. Aí comentaram, né? E imagina se ela repara em você. Reparou, gente. Quem botou isso na época? Demorou só 2018, 19, 20, 21, 22. Quatro anos. E foi. Você nunca tinha ouvido falar? Quem acredita... Não, gente. Eu não conhecia... Você não acompanha muito o atletismo. E foi alguém que eu me dei bem de cara. Assim, já quando eu cheguei na quinta-feira, a gente teve uma troca bacana. E aí... Começou, né? Uhum. E ele não comentou que te seguia, já? Claro que não, né? Com a bronca que ele tem, a bronca que eu tenho... Ele é marrento, né? Ele é muito marrento. Ele é muito marrento. Mas isso foi uma flertada. Isso foi uma flertada. Ele tentou ser anotado, Ana Clara. Quem vai retweetar a Jade Picon pra... Tá dando uma exclamação? Você acha que não? Ah, brother. Não sei. Eu acho que ele... Vou ficar de olho agora no meu Twitter, ver quem tá, então, comentando exclamaçãozinho. Não, mas vou ficar agora. Você falou. Quem vai? Vou ver as pessoas que estão fazendo isso, de Adô, uma filtrada. Tá querida, ela não tá montada, não. Meu, hein? Tá solteira, de Adô, uma filtrada. Desimpedida. Aí foi mal. Como é que é o nome do shipper? Shippers. Jadrez. Jadrez. Não, galera, esquece isso. Jade não quer. Manda na DM, foguinho. Não, mentira, mentira. Manda foguinho na DM, que ela quer foguinho. Mentira. Tô solteira há quatro anos. Eu tô há 24. Você nunca namorou? Não, 24 não, porque eu tenho 23. Então é 23. Você nunca namorou na vida? Não. Não? Não. Ah, porque você não quis ou porque você... Não, foi por opção. Ah, entendi. Mas aí, namorou. Eu faria exatamente a mesma coisa. É? Tem aquelas tias que ainda ficam perguntando? Ai, sempre tem, minha gente. Sempre tem. Dá vontade de cuidar da vida. De se lascar. Porque isso é uma coisa particular. Não é porque eu sou um fracasso no amor e no jogo que a gente precisa estar esplanando, assim, em rede nacional. Ai, gente, não é fracasso nenhum. Relacionamento não leva ninguém a nada. Também namorar forçado é a pior coisa que tem. Com certeza. E arrumar um relacionamento sem nem o tempo. Você vê, menino. Agora, depois que vocês participam do Big Brother, essa cobrança aumenta. Quer dizer, você saiu há pouquíssimo tempo. Mas, Ana Clara, as pessoas ficam cuidando da sua vida amorosa? Ficam, gente. É mesmo, menina. Claro que ficam. Desespero. Mas quem? Amigos, jornais, imprensa? Jornal, imprensa... Meus amigos não. Meus amigos me conhecem muito bem. Ah, é? Sabem que a situação... Não dá muito certo. Mas a galera que me segue, o pessoal da imprensa... Pois é, inventam relacionamento, inventam coisas... Basicamente, duas pessoas cuidam da vida delas, né? Deus e o mundo, pelo que ela falou. Exatamente. Duas pessoas. Como eu falei, eu saí ontem, né? Antes de ontem, já estão arrumando pra mim também. Então, já tô... É, amigo, é assim. É isso. Sai pegando geral. Não, mas já tô arrumando quem não era pra arrumar, que ainda tá lá dentro do jogo. Ah... Ih, gente. Ai, cansatinho. Mas você pretende agora... O que você pretende agora? Tirar o atraso desses 20... Quantos anos? 24 anos? O horário permite a gente falar certo? Eu tô brincando. A gente pode falar qualquer coisa pra tirar palavrão. Quer ver? Ah, que legal. Tô precisando de férias. R-O-L-A, férias. Exatamente. Ah, isso ele já... Tá todo mundo precisando de férias. Vai tirar o atraso, né? Não, mas o YouTube quer trabalhar, meu povo. Tô precisando trabalhar. Deixa as coisinhas para depois. Eu também trabalho muito e aí... Você pode unir duas coisas, né? Produção daquilo. OnlyFans. Não? Não curtiu? Vamos seguir. Vamos seguir, né, amigo? Vamos seguir. Parece que tava numa festa de colégio. Meu cara, eu inteiro tá vendo. Eu não quero. Já dou conta. Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. Que mentira! É verdade. Lá de fora? Claro. Que mentira. Como que mentira? Vai, fala. Continua. Uma das mulheres mais desejadas do Brasil, mulher. Tô falando? Que conversa. Vai, continua. Ele mandou bem. Tá vendo? Ele mandou bem. E daí, né? E daí, foi ótimo. E chavequeiro. Cara, quando o cara quer chegar na mulher... Quem sabe, tem a lábia, tá vendo? Tem que valorizá-la ao máximo. Vai falar o quê? Pô, só eu tô te querendo? Não, eu tô no Brasil inteiro. Aí, é melhor tu ficar comigo, senão tu, ó... Tá lascado. Não, vai sair, ó. O Brasil te odeia. Eu tô te dando uma chance. Pô, não dá. Não, eu achei que ele teve um approach legal. Tanto é que você ficou assim... Ah... Não, não, né? Para... Para, bobo. Fala mais. Ana Clara, você deixa se levar fácil por esses papos assim, ou você... Ok. Demora um pouco mais? Não, não demoro nada. 10 minutinhos. Não, não, não. Óbvio que eu demoro. Por volta de 30 segundos. Eu adoro esses assuntos. Uma mulher bem decidida, bem resolvida, né? Sabe o que que é? É que eu acho que assim... Quando você quer, você quer. Quando você não quer, você não quer. É isso. Acabou. Você sabe quando você vai ficar com uma pessoa no final das contas. Então por que que você vai ficar nessa de... Ai... Hum... Hum... Não, mas nunca teve alguém que você não pensou em ficar e de repente a pessoa te conquistou? Não. E você? Também não. Quando eu quero, eu quero. Exato. A não ser que você fale assim, porra, é uma traição. Uma pessoa que namora outra, você sabe. Você dá uma pensada duas vezes e fala, Pô, será que eu vou fazer isso? Não é legal. E aí você acaba fazendo. São coisas diferentes. Tá. Então, vocês são fadoras. Ninguém engana vocês. Não. Não. Isso aqui é século 21, meu filho. Eu acho maneiro. Ninguém é trouxe aqui, não. Esse papinho aí... Alguém cai nesse papinho? Você é linda, mais linda do Brasil, mais linda do mundo. Me poupe. É. Olha, cara... Esse é irmão desse. Mas ele, no caso, eu já queria, né? Então... Exato. Ela não caiu no papo. Ela já sabia que ela ia pegar ele. É, exatamente. Aí só ficou escutando que é bom pro ego também. A gente gosta. Eu acho que eu sou o último romântico. Sim, ele também foi cafajeste, né? Quem? Ele. Muito. Ele foi certo. Ele falou comigo sobre isso. É, ele ficou se insabuando. Por isso que eu falei. Não é certo, não. Não é certo, não. Então, dois, três dias se insabuando... Vai baixo. Ah, falo mesmo. É mentira? Ele parece que tem uma pessoa que adora que... Adora que as pessoas alimentem o ego dele. É, caralho. Exato. Desses héteros que ficam assim... Eu ia falar, cara. Fica de sunga na festa. Mas ele foi. Aham. Ai. Tem que nada a ver. Ai, amiga, a gente tá acabando com teu namorado. Tem que ter as fãs. Tem que ter as fãs. Ó. Mesmo assim, ela resistiu. E não foi influenciada pelas amigas. Você se incomoda de alguém que fica de sunga o dia inteiro na Clara assim? Ou você acha normal? Pô, eu não moro numa casa que tem piscina e sol o tempo inteiro pra alguém ficar de sunga, né? Mas você... O trabalho. Se as pessoas começarem a usar sunga no Projac vai ficar meio estranho. Ah, mas lá é um calor, pô. Ele ficou usando no Projac. Mas ele tava morando no Projac. Ah. Casa com piscina. Respeita e sunga. Você sempre foi de usar sunga assim o tempo todo? Sim, em casa normalmente eu fico de sunga. Em casa? É, pô. Pô, eu tava te defendendo, cara. Pô, mas você mora em casa com piscina e tal? Não, não. Oi? Casa de bobeira mesmo. De sunga? É de cueca. Ah, tá, é de cueca. Ah, é de cueca. Mas a sunga ficou de sunga molhada há muito tempo, porque não faz bem, não. Não, não, não. É. Comprou um monte de pomada. O que que acontece? Ali no... É porque ali no início, você fica muito sem jeito pra trocar de sunga. Ah, vou ficar de sunga de praia mesmo e tá de boa. Ah. Mas depois eu peguei o jeito. Depois eu peguei o jeito e mantive a sunga. Tu não queria pagar um pintinho ali de bobeira? Mas pagou um pintinho? Não sei. Eu também não sei. Espero que não. Eu paguei vários. Não pintinhos. Pertinhos. Ai. Ai, amiga, a gente tá acabando com tua namorada. Tem que ver as fonte. Tem que ver as fonte. Meu Deus. Como é que o hétero fica? Isso acontecia direto na minha vida. Minhas amigas nunca gostavam nem o boy. Por isso é de Lucas. Você agora gosta. Todo mundo gosta de Lucas. Pois é. E eu sou de Lucas. Bruno de Lucas. Acho que eu gosto de ser Lucas, entendeu? Pra dar certo. Não, mas falando sério, você se influencia assim pelas amigas, porque elas estavam botando uma pilha contra ali. Você pode perceber que não, né, meu filho? É verdade. Senão eu já tinha nem... E você aí, muito influenciada pelas amigas? Assim, a opinião delas vale? Não. Eu só pego gente bonita. Jesus de maria. Entendeu? Eu já sou muito crítica. Aí pra... Que que é? Nada. Eu tô fazendo aquele emoji assim. É, acho que... É mentira dele, tá? Mentira? Não faz nada. Olha como ela se pega. Você colocou... Uuuuh! Deixa eu pegar gente bonita. Eu já sou super crítica. Exigente. Não tem... Eu já boto a pessoa em tantas exigências, que quando chega nas minhas amigas, não tem nem como elas exigirem mais coisas. Mas o que as meninas estavam falando ali não era só sobre beleza. Estavam falando sobre comportamento. Por isso que estavam vendo esses legais. Verdade. Mas o cara era bem no início. Inclusive, acho que depois elas mudaram um pouquinho o pensamento de Lucas em relação a mim. É. E também, inclusive, nessa conversa, elas falam sobre o vício do Lucas em sungas. Em algum momento você parou pra pensar sobre isso? Não, gente. Nem ligava. Não ligava? Não. Tava nem aí, de verdade. Não gosto de sunga, use. Não, Julô. Nenhum momento passou pela tua cabeça tipo assim, porra, o cara que eu tô pegando tá de sunga e roupou na festa. Mulher, no dia que ele ficou de sunga, eu não tava com ele, não. Ah. Ah. Eu acho que ele ficou várias vezes de sunga, só que quando você tava com ele, você já tava ludibriada. Aí você ignorou. É, pode ser. Não observava, né? Pode ser também. Como que pode, meu Deus? Agora com o roupão. Era direto pra mim. Pra indicar. Pra o cinema. Tudo era de roupão. Mas ela tinha o cheirinho ou tava cheiro bom? Não, tava cheiroso. Pelo menos isso, né? Ah, é paixão. É. Não, eu vou falar não. Calma, gente. Paixão não muda o cheiro, não. Vamos falar a verdade. Ele falou pra gente que não lavava sunga. É. Ele falou que usou uma só o programa inteiro. Não, você não sabia, não. Ainda bem que vocês botaram o limite ali. Vamos pra próxima situação. A sandália da Lina, que é variante da bexiga de cachorro. Ai, meu Deus. Olha lá, gente. A sandália. Parece essa bexiguinha de cachorro, né? Chinelinho. Ela foi feita dessa forma, na verdade. Mas ficou na moda. Ficou na moda? Claro, querida. Você tem? Eu não. Então não ficou na moda. Eu não compro as coisas, eu só uso o que eu ganho. Ninguém usou. Ninguém usou. Não vem ninguém falando. Não vem uma foto. Ninguém usando aquela sandália. Mentira! Para. Igual aquela sandália cafona horrorosa da Manu ano passado. Igual aquela sandália cafona horrorosa da Manu ano passado. Não, você gosta de falar mal dos outros. Você tem que ver. Isso, viu? Mas fala da bota dela. Fala da bota dela. Não. Olha lá. Já ficou possuída. Para! Maniazinha feia. É essa que você tem, viu? Não. Eu tô falando bem dessa sandália. Ah, tá. Mas tá mentindo. Eu tô. Não, não tô. É que agora tá na moda umas coisas que eu tô. Galera, eu não tô entendendo que vocês estão rindo aí também. É, pessoal. Aqui é muito chato. Tá ficando chato. Vamos respeitar. Ó, vamos logo pra próxima situação antes que dê merda. Tá ficando chato, tá? Arroba bicha se tu ver. Arroba bicha se tu ver. Arroba bicha se tu ver mostrou que é fã desde antes do BBB. A dicotomia entre a Linda Quebrada do Pajupá e a Lina Pereira do BBB22 é muito engraçada. Agora foi uma verdade. Acho que da mesma forma que eu não imaginava que ela é essa doçura delicada, quem tá conhecendo ela agora também não deve conseguir imaginar as performances que ela arrumava naquele palco. Eu sempre soube. Eu vou comentar. Vamos ver. É o que você sabe mesmo. Eu vou comentar. Conheci a Lina antes dela entrar no BBB. A gente só teve a oportunidade de se conhecer uma vez, né? Claro, a gente se conhece a pessoa geralmente é uma vez. É uma vez, né? De se encontrar uma vez. A gente se conheceu e só se encontrou uma vez. E aí, não vou falar mais bem também, foi uma merda. Ela foi um cúrpide. Sabe o que eu senti falta? Eu senti falta desses homens serem mais corajosos, porque as mulheres estavam pra jogo e os homens não queriam nem beijar. Eu falei assim, o que que tá acontecendo com o mundo? As mulheres estão afim de beijar e os homens estão... Eu falei, uai! E aí? Rolou isso mesmo? Claro que rolou. Olha, já foi falado. Tá gravado. É sobre isso e tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo certo. Mas eu já vi. Mas aconteceu isso na sua edição, Ana Clara? Dos caras estarem mais retraídos. Acho que isso tá acontecendo no mundo, né? No mundo. Toca aqui, Ana Clara. É difícil, amiga. Me identifico. Cara, tá foda pra gente. Tá cada dia mais complicado. Porra! As mulheres estão sendo mais atitude. O homem, na verdade, ele tá tendo menos atitude e as mulheres estão sendo mais posicionadas. Acredito que mulheres posicionadas e decididas, determinadas, confiantes e donas de si espantam a maioria dos homens. Então... Isso repele um pouquinho. O homem atual está meio cagão. Cagão, possível. Pra mim, não influencia muito. Eu sempre fui muito de chegar. Então... É. Antigamente, eles chegavam mais, né? Hoje em dia, eles estão mais... Não é? O que que tá acontecendo? Conta pra gente. Explique. Eu acho interessante. Eu gosto muito de mulher que tem atitude. Eu acho o máximo. E eu acho muito legal vocês duas que são ex-BBBs e empoderadas. Ana Clara, por exemplo, chega assim no cara e o cara faz assim... E o cara não tem nem tempo. Eu não tô te entendendo. Parece até que as pessoas não querem. Não. Quando a pessoa tá meio em dúvida, você já tira a dúvida delas. Mas ela não pode ter dúvida. É uma mulher dessa. Uma mulher dessa. O cara ter dúvida? É. Eu achei que... Arrepreendido. A edição foi meio desfavorável pra vocês. Totalmente. É. Ano que vem a gente quer pegação hardcore. O cabelo P.A. tomar banho, bora. Que isso é o melhor humor de qualquer um. Quem sente sem ser, bebe. A gente vai tirar a maquiagem e a gente vai subir pro Lucas. Tá bom? Para. Eu sou vegana. Faz isso comigo também, hein? P.A., eu não posso. Eu não posso me comprometer. Cara, eu descobri... Para! Eu sou vegana! Quem inventou as brincadeiras bobas e gostosas foi o próprio P.A. Ele que inventou. Ele fazia isso. Então até o Gustavo ficou apaixonado. Não, o Gustavo tá apaixonado. Não, ele fazia isso de propósito. A gente olhava pra ele e começava a passar a língua nos lábios. Ficava lá parado naquela pose. A gente ficava passando mal, gente. Não tinha como. Não dava, não dava misericórdia. É, gente. É uma tentação. É P.A., velho. E você, Ana Clara? Se tivesse lá na casa... Quem que você ia fazer brincadeiras bobas e gostosas? Todos. Todos. Não, eu fui chipada com todo mundo, né? A da festa eu escolhi um. Mesmo se Papito tivesse na casa? Ah, Papito. Por isso que ela não te convidou pra festa dela de aniversário. O que eu tenho com isso? Ema, Ema, Ema. É verdade. Cada um com seus problemas. E o Brasil inteiro dividindo. Gustavo, maior arco de personagem da temporada. E a gente esperava que ele ferisse os 500 direitos humanos e o cara simplesmente virou o último romântico. Só tava falando que eu tinha... Que eu sou hétero. Que é uma opção que isso nem deve ser levado em conta. E que eu tenho qualidades tops que eu acho que vocês puderam ver ali. Que eu sou um cara fiel, sou um cara confiável, sou um cara romântico, sou um cara amigável. Também erro, acerto. Tio do pavê. Tio do pavê. Tio do pavê total. Muito, muito tio do pavê. Agora, será que é o seu tamanho que assusta a galera, assim, de repente? Ah, tem. Tem um pouco disso. O pessoal fica meio intimidado. É. Às vezes eu utilizo. É eu tô, brother. Pô. Eu tô... Caraca, isso que tu tá baixando pra falar com a gente. É. Carceriano, né? Sou. Por isso que ele é o último dos românticos. Passam em novembro pra nascer em julho e ser romântico. Não. Não, aí é difícil. Não, não. Laís, forças. Não sou ciumento, não. Não sou... Mas é emocionado. Eu não gosto de emocionado, não. Tem que ser alto, mas não pode ser emocionado. Não. Muito difícil agradar ela. Muito. Mas olha, uma das coisas mais procuradas na internet foi a sua altura. Inclusive, a Ana Clara procurou... Não, idiota, publicaram hoje. Olha... Desculpa. Não começa. A Laís veio aqui e falou pra gente... Falou, a gente pescou isso dentro dela e ela confirmou que vai que vocês casam ali em julho. Ah, rapidão. Nossa, começaram a namorar. Caraca, noivou. Ai, meu Deus, casou. A gente quer tá louco pra ir no casamento, né, Bruno? Sou emocionado? É. Mas é o teu jeitão. A gente respeita. Vai unir esses casais, gente. A gente tá meio devagar. É. Acho que o Paulinho daqui a pouco já tá acertando um aí, meu cumpadinho. Na quarta, agora. Ele já tá... Quando eu subi o meu bracinho, eu falei... É uma maciota, né, meu cumpadinho? Ele já tá, tipo, meio que desenrolando. Acho que Laís, mas... Acho que o da Paulinho... Será? Ou a Íslo vem. E... Acho que o Paulinho e Laís, porque eles tão muito, tipo, uns usando o outro, de banho e coisa e tal. Minha cabeça é toda rasgada, tu vê, né? É mesmo, cara. Um presentinho que minha profissão me deu alguns... É. Mas tava com o cabelo baixinho. Pô, no início do programa... É. Isso é muito bizarro, tá? O programa vai passando, aí quando tu olha a pessoa no começo... Tu cabeludo. No final, é o cabelo que fica grande, a cara muda... Não, mas é porque, assim, eu ainda não tive tempo pra parar, assim. Não. Eu achei que ficou legal esse cabelo aí. É isso. Eu gostei também. Mota o petão, pô. Tá maneiro. Não, mas mantenha um pouco assim. Cuidado. Agora, eu quero saber, tu, se foi sempre bom, assim, de visualizar casais ou... Pelo visto, não, né? P.A. e Maísa e P.A. e Islo, nada a ver. Cara, quem juntou a Islo com o Lucas foi eu. Quem juntou o P.A. com a Jade? Com a Jade? Você tava shippando o P.A. com a Islo. A Jade não tinha entrado ainda, eu acho. Eu acho que a Jade não tinha entrado. Acho que era do iniciozinho, do início do início. Pode ser, pode ser. Que ela tava com certeza. Mas você foi o primeiro a sentir mesmo o casal ali. Ah, e a gente foi juntando, né? E por que tu acha que eles demoraram tanto? Porque eles falaram, né? Eles não tem a bronca... O P.A. tem a bronca dele, a Jade tem a bronca dela. Também acho. Marra, cara. Marra dos dois. Também acho. Óbvio. Se não fosse ajuda do povo da Casa de Vidro... Foi uma fala do P.A., não é isso? Foi muito engraçado. Porque ele falou... Eu tenho a minha bronca, ela tem a dela. Tá tranquilo. Isso era muito maneiro ver... Um ia ficar o outro esperando chegar e não ia dar nada. O P.A. tem um jeito muito maneiro de falar as coisas, né? Agora, você é amigo também do Léo Picom. Em algum momento você ficou com medo, tipo... Pô, meu amigo vai ficar bolado eu botando a irmã dele aqui na mão do outro? Ou isso não existe mais? O nosso partido não é igual ao P.A., né? É... Caralho, todo mundo apaixonado pelo P.A., mano. O Gustavo veio aqui semana passada e falou... Não. Se eu sou meio por cento menos hétero, eu pego o P.A. Sou do porco, né? Fora que, assim... Tipo, ele é... Isso é uma coisa óbvia. O Brasil inteiro viu o quanto ele é lindo, mas... Ele é maneiro. Ele é gente boa e graça. Ele é muito demais, mano. Ser humano é incrível. Vê o seu nome. Jess. Jess. E o seu? Meu nome é Eliezer, mas pode me chamar de Eli. Eli. Eu não sei, esqueci. Eslovânia. Eslováquia. Como é que é? Eslovênia, pô. Eslovênia. Eslováquia. Eslováquia realmente é difícil. Muita gente ficou chamando a Eslô de Eslováquia. Eslováquia. Depois virou... A Eslô virou tantos nomes lá dentro que eu tô até perdido. Porque a Lina também, no finalzinho, tava chamando ela de Elô. Elô? Elô, tipo assim... Uma vez, tipo, Elô, Elô. Quem é Elô? Islô. Carioca já fala Irlô. Porque a carioca não fala S e fala Irlô. Chama Irlô aí. Você inventou isso, né? Não, eu falava Irlô. E eu, de vez em quando, ia tipo assim... Menina, menina, menina. 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 Você não sabia o nome dela, ainda quis apresentar pra outra. Não me pergunte o porquê. Aquela social inicial que você tá querendo fazer amizade. Eu acho que isso é que ela economizasse a voz dela, né? Tipo, então... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Já viu que ela falava muito? Eslováquia. Diz que ela tá fazendo o maior sucesso na Esloven... Eslovélia. Eslovélia. Tá, ela até jantou com um... Com um... Com um cara lá. O senhor Eslo. Com um cara que é importante lá na Eslovenia. Embaixador. Embaixador. Ela tá noiva, sabia? Tá noiva. Ela noivou? Noivou. Mentira. E não foi com o Lucas. Ah, não é possível. Com o ex dela. Não, não faz sentido. Pois é, você acredita? A gente também ficou chocado. Não, não, não. Não faz sentido. Não, não. Não faz nenhum sentido. Deu tempo de acontecer muita coisa quando você ficou preso lá. Que isso? Mas nesse nível de se terminar com um, namorar o outro, noivar? Foi pra Eslovélia. Que isso, cara. É o tempo da Ana Clara de viver. É tudo assim, ó. É, é assim, ó. Mentira, ela noivou com o Lucas mesmo. Ah, foi com o Lucas? Mas realmente rolou noivado? Noivou, trocaram alianças. Que isso, cara. Mas ainda não foram pra debaixo do eletom. Porque eles são românticos. Ah, tá bom! Ah, tá! Se tu visse... Ué, tu acha que todo mundo é igual ali, cara? Não. Galera, espera ali. São românticos. Se tu visse a foto, a primeira foto deles... Ah, aquela alegria, né? É o que mais feliz do Brasil. Quando um amigo, que foi o que você fez, acho que isso me chateou também, no quarto do líder, um amigo e um aliado sai do jogo, mano, eu não consigo entender como você consegue ficar feliz. Você verbalizou várias vezes que você tava feliz. Feliz? Aí você falou assim, p****, tô feliz, tô feliz. Aí você falou com as meninas, p****, vocês ficaram. P****, tô feliz. Não, feliz por elas, não por você ter saído. Pô, mano, mas como que um amigo teu, um aliado sai e tu fica feliz? Tipo, na minha cabeça isso não entra, tá ligado? E a tua postura também, mano, tu virou uma chave. Tipo, eu entendo que você tá construindo uma relação com a Lina, mas, mano, desde que ela ficou, mano, parecia que vocês nunca foram rivais dentro do jogo. E aí, foi difícil essa situação? Tem bebê, é um dia após o outro, né? Não foi difícil, acho que naquele momento ali, como em outros momentos, o Arthur não conseguiu entender o que tinha acontecido. É, não sei se ele prestou atenção em uma, em algumas, acho que foi numa festa da semana anterior, que a Lina senta comigo chorando no banco, se declara, me abraça, me beija, fala que gosta de mim, acho que não é pra eu contar pra ninguém porque vão comentar. E eu tive aquele momento, eu falei, caraca, que eu nunca tive essa troca com a Lina, de verdade. E sempre teve uma troca ali de antagonismo dentro do jogo. E eu falei, caraca, a Lina me deu uma abertura, que ela nunca tinha me dado, que eu nunca entendia, ah, por que dela me puxar no jogo da Discord. Aí eu entendi, que provavelmente era uma estratégia dela e eu acho que ela não bancou aquele personagem até aquele momento. E eu falei, pô, uma abertura maneira que veio essa troca com a Lina. Tanto que a gente ficou ali, independente de eu ter votado, né, de eu ter colocado ela no paredão, a gente ficou tendo uma troca maneira. E aí eu tentei explicar isso pro Arthur. Falei, irmão, isso não invalida meu sentimento de eu ficar triste de você ter saído. Só que eu tô tendo a oportunidade de criar algo maneiro com a Lina. Por isso que eu falei que eu estava feliz por ela. Ficou feliz dela ter ficado, não dele ter saído. Isso, tanto que eu até verbalizei pro vídeo, falei, cara, paredão difícil, achei que você ou Eli iria sair. E eu falei isso pro Eli também, eu falei, cara, eu queria que você saísse nesse paredão e não o Arthur, sabe? Mas é porque o Big Brother envolve muito sentimento, mas se você tá num campeonato, numa disputa, você então quer competitiva pra caramba. Se você tá numa disputa, mesmo que seja um amigo seu, ele tá perdendo. Você não quer mais que ele saia? Porque você quer ganhar alguma coisa. Mas a questão não é essa, a questão é que... Tô te perguntando como eu não sou ex-BBB. Como não ex-BBB. Mas eu tô falando isso, a questão não é essa. Meu Big Brother também teve paredão falso. Eram três amigos meus no paredão, foram três pessoas, os três eram meus amigos. Um saiu de verdade, a Gleice foi pro quarto secreto e a minha outra amiga ficou. Eu fiquei feliz que ela ficou, mas fiquei triste que os outros dois saíram. Isso não é. Como se comportar? Foda-se, uma coisa não é valida a outra. Dá uma chorada, mas tá, ó... Tanto que a gente sentiu pra caramba, a gente ficava comentando, o que que aconteceu pro Arthur ter saído, sabe? Porque já tinha voltado várias vezes, né? É, já tinha comentado aí. Qual foi mole que ele deu? É, e a gente ficava, tipo, tentando falar várias coisas e a gente não conseguia. Não chegava numa resposta. Fala, cara, não é possível. Mas isso não vai invalidar nunca eu se sentir feliz pra uma pessoa que eu quero ter um relacionamento bem, entendeu? Mas é isso. Duvido. Calma. Eu vou voltar pra festa. Eu vou só já pendurar a roupa. Vou adiantar. Tá com um p*** salto. Por que que tu não vai ficar do jeito que tava? Porque agora eu vou ficar confortável. Só que na festa. Já volto, ó. Juro pra você. Só pendurar. Pô, eu vou meter o pé também. Ih, o que você veio encher meu saco, então? Ih, c******, porra. É, o bagulho da bronca que eu te falei. Fui lá, né, pra quebrar o gelo, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, qual foi? Aí ela tava se trocando. Ela falou, ih, qual foi? Aí ela falou, não, não, vou voltar, que não sei o quê. Aí eu falei, não, pô. Eu tava... ela meteu o pé. Aí ela... Então você veio aqui mexer o saco. É... Pra cima de mim. É... Tu falou que ia meter o pé, pô. Aí ela tirou contigo de volta, pô. Não, pô, não foi mesmo. Não, de meter o pé não foi de meter o pé. Não, meter o pé da festa, né? Não, pô. Eu acho que ela entendeu isso. Meter o pé pra festa. Eu acho que ela entendeu que tu ia meter o pé da festa. É por isso que ela falou. Então por que que tu veio me perturbar aqui? Entendeu? Manda, gente. E aí tu... Tem de nada. Não, é isso. Aí, pô, a galera falando, não sei o quê, pô. Nunca iria chegar na minha cama e me deu um toco desse aí. Ah, que toco, cara. Um mais marrento que o outro. É. Eu acho que vocês foram lidos pela marra. Não, não, é então. É mais ou menos por aí mesmo, tipo... É isso mesmo. Não, ele chegou no quarto e falou, ué, vai trocar de roupa por quê? Só porque eu tô afim de ficar mais confortável na festa. Pô, então vai se fudir, eu vou voltar. Então vai se fudir também. Então vai se fudir também. Beleza! Eu nem lembro disso. Você gosta de mulher marrenta, assim? Me pega um pouco. Caraca. É melhor. Não dava pra saber quem ia chegar em quem. Era um com mais marra que o outro. É, mas... Por isso que vocês demoraram tanto? Acho que foi. Acho que foi. Entrei falando isso. Eu sou devagar mesmo. Não costumo ser acelerado não. E assim, ah, não sei o quê. E ela chega na mina. Não sou assim. E sei lá, tem que aceitar do jeito que eu sou. Com ela não foi diferente. E eu acho que... Acho que deu certo por conta disso. Sacou? E agora aqui fora? Pô, tudo da hora. Quem vai chegar em quem? Quem vai chegar em quem? Tudo da hora. Caraca. É meu trabalho. Pô, ela já tá... Sou obrigada. Eu tô ainda assimilando. Ela já tá acostumada com esse mundo aí. Já tá, pô... Garotona. Eu ainda tô entrando. Ele já tá mandando rap aí. Já tá... Ué, mandou me soltar já. É, é, é. É, é, é. É, gente, hoje não vão falar. Foda-se. Vão se pegar ali, depois vai largar. Depois a gente pergunta de novo. Porque ele não aguenta mais essa pergunta, a gente pergunta de novo. Então, queria entender exatamente o que te levou a votar em mim. Quais foram os seus motivos. Você falou que você não concordava com as minhas atitudes e com você. Com certas atitudes. Isso, com certas atitudes com você e com outras pessoas. Eu queria entender. Tá. Acho que a mais marcante, assim, que realmente me magoou foi quando eu ganhei líder. Tipo, não me deu nem parabéns, assim. E aí, cara? Você achou que realmente faltou um carinho nela? Você achou que você tava mais preocupado com a sua vida, igual ela falou? Ou foi uma coisa assim que você falou rápido e sem tanta importância? Não. Que eu tava preocupado com a minha semana no paredão. Isso era um fato. Tanto que eu já tinha dividido isso com ela. Ela sabia. Já tínhamos tido uma conversa sobre a questão do anjo. Isso era uma coisa bem esclarecida entre a gente. Explícita. É, bem explícita. Mas você cumprimentou ela, né? Exatamente. Você acha que ela queria mais? Eu acho que talvez ela queria uma coisa mais enérgica. Eu acho que ela queria uma coisa mais enérgica. Mas eu acho que cabia ela ter falado comigo. Falar, cara, não gostei. O que houve? Você não ficou feliz? E não houve essa conversa. Obviamente, me botou no paredão. Sem chance do bate e volta. Ali é que foi aquela assim, ó. Bacadinha. É. Ai. Eu acho que ela tem todo o direito de não se sentir bem com alguma situação. Falar, putz, eu achei que faltou ali. Você me dá parabéns. Pô, logo depois que eu ganhei, você já veio comentar comigo que agora você é pela casa. Pô, não gostei. Gostei dessa atitude. A gente tá se conhecendo. É, tamo se conhecendo. Agora, se ela não me deu nem essa oportunidade, simplesmente ela se cala. Não conversa comigo. Chega no domingo, ela me bota no paredão sem eu nem saber. E nem ter a oportunidade de pedir desculpa. E foi muito doido que o início da amizade de vocês foi maneira. Não sei se por que vocês entraram depois. Se você souber me explicar, você me explica que isso aí eu não vou conseguir entender nunca. Mas é, eu acho que virou uma rivalidade ali pro programa. Se tivesse roteirista, a Glória Pérez escrevendo não ia ser tão... Não ia ser assim, é. Mas... Mas é isso, aconteceu como tinha que acontecer. Eu acho que me ajudou no jogo pra caramba. Que acabou criando uma situação que não existia, onde acabou criando uma torcida pra ambos os lados. E aí você criou uma rivalidade, fez com que fosse importante pro jogo também. Exato. What Twist é o nome disso.